Deixa eu mostrar mais uma vez, envolve uma moto e um carro, uma picape, e é em uma rotatória. Você que é aqui de Uberlândia já se deparou, já sabe que rotatória é essa. Nós estamos falando da Avenida Belarmino Cota Pacheco. Esse carro acaba avançando a rotatória, atingindo aí esse motociclista. E só parou, só parou a partir do momento que o veículo acertou o Porsche. Acidente que aconteceu no bairro Santa Mônica, Carolina Barros, tem mais informações. Lembrando, essa rotatória, quem acompanha o nosso balanço sabe, são muitos os acidentes que são registrados aí. São muitos os acidentes registrados em rotatórias ali da Avenida Belarmino Cota Pacheco. Carolina, os detalhes. Verdade, Rafa. Inclusive, este acidente específico foi registrado pelos circuitos de câmeras ali no local e mostra o momento do acidente. Quando o veículo bate na motocicleta, o motociclista é arremessado bastante longe e a moto dele é arrastada pela picape até bater no poste. Esse acidente foi na noite de sábado, no cruzamento da rua João Balbino, onde estava o carro de passeio com a Avenida Belarmino Cota Pacheco, onde estava o motociclista. Uma grande quantidade de pessoas estava ali no local tentando conter esse motorista, até porque, segundo eles, parecia que ele iria deixar o local e que ele estava com os olhos avermelhados e hálito etílico, que são sinais de embriaguez. Portanto, esse homem contido ali, segundo as testemunhas, ele teria desobedecido a sinalização de pare. O motociclista que já estava terminando a rotatória acabou sendo atingido quando esse homem trafegou ali pela rua João Balbino, entrando pela Belarmino Cota Pacheco. Então, depois desse momento todo, o motociclista acabou sendo socorrido com uma fratura importante na perna. Ele foi levado pelo corpo de bombeiros até o pronto-socorro do Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia. E para os militares, esse motorista confessou que tinha ingerido duas latas de cerveja, mas que ele não tinha intenção nenhuma de fugir ali do local. Ele só estaria, na versão dele, desorientado, confuso com toda essa situação que aconteceu. O veículo dele foi removido até o pátio credenciado e ele recebeu a voz de prisão porque ali no momento ele se recusou a fazer o teste de alcoolemia. Ele se recusou a soprar o bafômetro, assinou um termo de recusa, mas diante ali dos fatos das evidências dos sintomas de embriaguez, ele foi conduzido para a delegacia pelo crime de lesão corporal e também pelos sintomas de embriaguez. Foi confeccionado um auto de infração de trânsito por essas irregularidades constatadas. E a gente percebe que ali depois, imediatamente depois da batida do carro no poste, houve um princípio de fogo ali no chão e também que acabou a energia. A CEMIG foi contatada, disse que não recebeu nenhum chamado para acidente ali naquele local, mas que ficou de enviar uma equipe para verificar a situação toda. Você está vendo a imagem da câmara de segurança que mostra muito bem tudo o que aconteceu, mas eu quero que você preste muita atenção. Você está vendo o incêndio? É o incêndio do combustível da motocicleta, que se espalhou ali e rapidamente pegou fogo. Agora, ó, essa cena. Por que eu quero que você preste atenção? Perceba, tanto o motociclista quanto o motorista do carro, quando chegam na rotatória, eles simplesmente passam reto. Nenhum dos dois par. Evidentemente, com o motociclista, ele acaba sendo acertado porque ele já estava na rotatória, mas antes ele teria que ter segurado, percebido a movimentação e ingressado na rotatória. O mesmo motorista do carro tinha que ter segurado o veículo e ingressado na rotatória com segurança. Rafael, como que funciona? Qual é a regra? Lembra que nós fizemos uma matéria sobre rotatória aqui no nosso Balão Geral? A gente falou sobre isso? Você tem que respeitar quem está na rotatória sempre. Quem está na rotatória é o que tem direito a seguir o fluxo. A partir do momento que o veículo passa, aí você tem total segurança, você pode entrar nessa rotatória. Mas passaram reto, passaram reto. Infelizmente, uma situação trágica e nós estamos falando aí de um motorista que bebeu e confirmou isso, não quis fazer o exame de etilômetro, mas confirmou isso pelas autoridades. É um absurdo isso. É um absurdo. E mais uma vez acontece na Avenida Belarmino Cota Pacheco, nessas rotatórias que existem ali no bairro Santa Mônica e que revoltam a nossa população pela imprudência por parte dos motoristas. Lamentáveis. Mas motorista, motociclista, respeite as regras de trânsito. Respeite, por favor. É só a vida que está em jogo. Só a vida que está em jogo. Motociclistas, por favor, motociclistas. Cuidado, muita atenção, o trânsito está perigoso.